Carro barato e completo. A gente está falando desse Uno, ele é quatro potas sem ar-condicionado. Ar-condicionado, direção hidráulica, você procura um Uno com direção hidráulica, esse é um dos ônibus. Maravilha. E o preço a gente não vai passar pela televisão, é para aguçar sua curiosidade, para você vir pessoalmente. Mas o Ferreira está aqui para já adiantar que os preços caíram. Caíram, os preços estão sensacionais, venha para cá, com certeza um bom negócio você vai fazer, você vai se surpreender, nós queremos surpreender você nesse final de semana. Está aí, olha, vem com a família que a equipe está pronta para te orientar para você comprar aquele carro que realmente vai atender as suas necessidades. Eles aceitam moto, carta de crédito, o seu seminovo traz para ser avaliado aqui e também se eu não quero dar entrada, financia os 100% que até 60 meses. Isso mesmo. Você faz qualquer negócio aqui no Seminovos Florença, no Parolim. Marechal Floriano Peixoto. 3.333. Manda o telefone, meu amigo Ferreira. 3.333.1515, é o telefone mais conhecido dentro de Curitiba. Está faltando você, Seminovos Florença, vem para cá.